Enquanto isso, a gente vai para o quadro tirando as suas dúvidas e olha só, uma pergunta na área da cirurgião cabeça e pescoço e a outra na área da ginecologia. Nódulo na tiroide, quando é preciso operar? A segunda pergunta, cólicas fortes durante a menstruação, isso pode ser endometriose ou não? Quais os principais sintomas da endometriose e como é feito o tratamento? Tirando suas dúvidas, oferecimento Clínica Sampo, cirurgia plástica e odontologia estética, Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço e estética avançada, Visare, hospital de olhos, sua visão levada a sério e Medical Saúde Familiar. Olá, Maita, bom dia. Hoje vamos falar um pouquinho sobre nódulo de tiroide. O nódulo da tiroide muitas vezes é uma questão bastante frequente sobre quando operar ou não esse nódulo da tiroide, já que é uma alteração bastante frequente e a gente tem encontrado nos exames que são complementares na investigação das doenças tiroidianas. Então, os nódulos de tiroide, a gente vai ter uma indicação mais precisa para a cirurgia, quando são nódulos maiores do que um centímetro e apresentam alguns sinais que eles possam evoluir para a doença tumoral ou que sejam propriamente uma doença tumoral. O câncer de tiroide é uma doença que está relacionada com o aparecimento de nódulos pequenos e ao segmento eles vão apresentando mudanças na característica que podem evoluir para um bócio, que é o aumento no volume global da tiroide, ou podem apresentar ao exame físico e ao exame de ultrassom alterações que sejam suspeitas. Então, a indicação mais precisa para uma cirurgia de nódulo de tiroide que envolveria a retirada de toda a glândula da tiroide, que é chamada de tireoidectomia total, é a nossa preocupação com o câncer de tiroide. Então, se houver uma suspeita para câncer de tiroide ou aquele nódulo que está apresentando um crescimento muito rápido, com uma mudança na sua característica, num período menor do que seis meses a um ano, tem indicação de remoção também. E quando a pessoa já conhecidamente tem um nódulo de tiroide que está acompanhando e começam a aparecer outros nódulos com mudanças na característica, a gente também indica a remoção desse nódulo. Então, nódulo de tiroide é uma coisa bastante frequente. Não são todos os nódulos que vão precisar ser removidos. A gente só vai indicar a remoção deles quando se tornam muito volumosos e quando tem risco de câncer. O volume vai interferir principalmente no desconforto, que o paciente pode desenvolver tanto para deglutir, quanto também para respirar. Ele não vai apresentar uma insuficiência respiratória, mas vai sentir um desconforto. E no caso da suspeita para câncer, a gente tem que tirar, justamente evitando que aquela pequena lesão se transforme num problema mais sério. E a partir daí a gente tem aqui, então, fazer uma remoção mais extensa envolvendo também ângulos linfáticos do pescoço. Tá bem? Nódulo de tiroide é uma coisa que precisa sempre ser acompanhada e nem todos vão ser operados. Então, procure sempre um médico para fazer esse acompanhamento e indicação daquilo que realmente precisa ser operado. Ok? Muito obrigado pela participação. Um grande abraço. Bom dia, Maíra. Tudo bem? Um prazer estar aqui ajudando um pouquinho a população de Arassatuba, da região. E vou responder essa pergunta de uma maneira bem simples, para que todo mundo possa entender. Nem todo tipo de cólica forte significa endometriose. O que é que causa, basicamente, as cólicas menstruais? 80% das mulheres têm cólicas menstruais causadas, não por patologia, pela simples contração uterina, que é muito forte, causada por uma substância chamada prostaglandina. A prostaglandina faz com que o útero, que é um órgão muscular, se contraia de uma maneira bem intensa, fechando alguns vasos sanguíneos e fazendo com que a oxigenação desse tecido muscular fique um pouquinho, digamos assim, prejudicada. Consequentemente, essa falta de oxigenação, que nós chamamos de hipóxia, leva a uma forte cólica, que não é causada por nenhuma patologia. Essa cólica é uma cólica que nós chamamos de idiopática. Essa desmenorréia, que normalmente cólica menstrual, nós chamamos de desmenorréia, nós chamamos de desmenorréia primária, que não é causada por nenhuma patologia. Endometriose é uma doença que hoje em dia está muito na moda, realmente é uma doença que incomoda muito as mulheres. É uma doença benigna, mas com um comportamento muito ruim, porque ela causa muita cólica nas mulheres, causando em uma boa porcentagem das pacientes ausência do trabalho, náusea, vômito, indisposição, irritação, dores muito fortes. O tratamento normalmente para esse tipo de paciente é, se ela não quiser engravidar, nós entramos com o anticoncepcional contínuo, para que ela não sangre, para que ela não tenha soma do 5, 3 de dor, não tenha menstruação, e quando a paciente quer menstruar, nós induzimos ovulação. Se ela não engravidar, temos que fazer tratamento da endometriose, provavelmente, que seria a retirada dos fogos de endometriose com cauterização dos mesmos. A endometriose nada mais é do que uma camada intrauterina, que chama endométrica, que é essa camada aqui, que recobre o útero internamente, certo? E quando essa camada está para fora do útero, ou perto do trombo, perto do ovário, perto do intestino, ela começa na estomatologia de sangramento intracavitário, dentro da cavidade abdominal. E esse sangramento causa muita irritação peritonial, que é uma pelica que fica da abdômen da paciente, e dá muita cólica, muita dor. Bom, Maíta, muito obrigado, espero ter ajudado um pouquinho na produção de vocês, na população, e o que vocês precisarem de mim, eu estou à disposição sempre. Tá joia? Muito obrigado.